E aí, ep seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje estou aqui para ensinar pipoco para vocês. Nessa música a gente vai dividir aí refrão, pré-refrão e um solinho, um momento um aí, tá? Não tem segredo, eu estou aqui para facilitar a coreografia para vocês e a gente vai junto nessa, tá bem? Primeira coisa que a gente vai fazer é mão na cintura e eu vou balançar para a direita e para a esquerda. Daqui eu vou só lançar, balança, cintura, balança, cintura. Coloca a bota, chapéu e vem no queixo, um e dois. Esse meu corpíteo de lado, ok? Vamos de novo, ó. Boiadeira, ficou. Boiadeira, ficou. Bota, chapéu no queixo, no queixo. Joga, ficou. Joga, ficou. Bota, chapéu no queixo, no queixo. Tranquilo? Fácil, fácil, mole, mole. A primeira parte da música, a gente vai sair com a perna direita para a direita. Então eu vou fazer uma caminhada de dois tempos. Então o caminho, um, caminho dois. Daqui, ó, só lançar. Braço direito lá em cima. Eu fico aqui, quatro tempos. E a minha perna direita agora vai voltando por trás. Até eu chegar aqui na frente. E aí agora eu vou repetir a mesma sequência com a perna esquerda. Prepara ela. Um, dois. Laçou. Laçou e volta. Um, dois. Agora é a perna esquerda que volta. Vou para a direita com tudo para a direita começando. E direita, 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 direita. Agora eu vou para a esquerda com a perna esquerda. Então eu vou esquerda, direita. Agora esquerda para voltar, 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 voltar. Entenderam? E aí eu venho para o refrão que a galera está fazendo. Está no clipe também. Enfim. O que a gente vai fazer aqui, ó. Teu beijo. O meu dedão, ele desce. Ele vem na boca e desce. E eu faço uma ondulação. Ok? Daqui, meu calcanhar abre e fecha. Esquerdo. Abre e fecha. E a minha mão desce, ó. Um, dois, três, quatro. Então, ó. Meu beijo vai te viciar. Ok? Desceu. Lá. Daí eu vou, ó. Cruza, descruza. Pega, pega. Chapéu. Olha. Voltei. Chega. Vamos até aqui. Ai, ai, ai. Ó. Teu beijo vai te viciar. Minha sentada. Um. Vai. Minha pegada. Eita, estou louco. Chapéu. Voltou. Ficou. Daqui, abre e eu vou bater na cabeça. Atenção. Eu bato, passo, jogo de ladinho e faço uma volta dele, um reverso do movimento. Ok? Então, vamos de novo, ó. Teu beijo vai... Meu beijo vai te viciar. Pegou. Um. Vai fazer gamar. Debaixo do chapéu não vai mais sair. Ondinha. Bate, passa, joga e volta. E eu venho para o o, o, e, e. Teu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Do lado, de baixo. O meu chapéu não vai sair. Bateu. Bate, passa, joga, volta e fica. E, e. Aqui, na música, a gente fez ele lento. Um tempo para cada. Na nossa versão, e aí que a gente fez? São dois refrões. Como é tudo muito rápido, lado, a gente, eu adaptei a primeira parte para a gente fazer lento, para a gente ir pegando. E aí, no segundo refrão, a gente vai dobrar dois tempos desse, dois tempos desse, e dois tempos desse. Então, a primeira vez, vai ficar aqui, ó. Beijo, desce, desce. Um, dois. Ó, um de cada lado. Tá, chapéu, ficou, abriu, bate, passa, jogou, passou. Aí, o segundo vem, normal, desce um, acelera. Agora, aqui vem dois, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Chapéu. Um, dois. Volta. Bate, passa. Jogou. Voltou e voltou. Entendeu? Eu vou duplicar esse. Vou duplicar esse. E vou duplicar esse. Ok? Aqui no canal, tem uma versão, que é a versão light. Ela tá bem slow motion. Pra vocês entenderem melhor isso do que eu tô falando pra vocês. Assistam, dançem a versão light. E aí, depois, vocês vão pra coreografia. Ok? Então, eu espero vocês aqui mesmo no perfil, na versão light, dessa música pra vocês se jogarem e entenderem melhor esse corpo, essas movimentações aí. Tá bem? Até mais! Tchau, tchau.